Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Eu sei que não sou sua mãe. Desde menina eu sonhava que quando chegasse esse dia eu teria minha mãe do meu lado, mas... Eu me acuso, padre, de desobediência, ressentimento, raiva, ódio e desejo de vingança. Na verdade você fez a ausência dela ficar mais suportável, obrigada. Meu amor, tenho certeza de que sua mãe hoje vai estar ao seu lado. Mas que ações você cometeu para se acusar disso, meu filho? Nenhuma, padre. Mas em breve vou cometê-las. O vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. Você sabe perfeitamente que eu tenho que me confessar para poder casar. O problema é que eu queria esperar a minha babá para ela me vestir. Me diz, você está apaixonada pelo Adriano? Estou. Tem certeza? Não existe a sombra de outro amor no seu coração? Amanhã é para sempre. Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais!